Dê um olhar dentro da sua porta Pra que que você preta? O que que você mudou? O que que tu significa? O mundo não malpica Mas é tudo que tu faz e tudo que tu é Gera consequências, as maldias do planeta Só pensa no Brasil até avançar a vida preta A tal aguenta a treta, você vai dançar a malé O padrão da sociedade foi pra doar tuas vontades Dita quem vai ser você? Mãe diz que é tudo é bem Mãe diz que é tudo é bem Vizinho, pode, eu vou te Mãe diz que é tudo é bem 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 Música Meia noite, caminhando de boa na calçada Um caçal, ele paga o pau A sátua mão armada, cê vem de longe Vem que não dá pra fazer nada, fica indignado Mas se enxergando, tá metralhado O que fazer então? É a leitagem do montão Campo 3 oitão, só se for pra se matar Toma vergonha na cara, deixa de ser palhaço Quem é que pode que a tua vida, então me diga Quando o pai não tem que morrer, pra você tem que ter Que eu fiz o ar, vou marcar no final, vem sem poder Tô a respeitação, desculpa de nada, que é engraçado Por um maruque que eu fiz, eu vou matar a tua mão Vou rir da tua cara, vou aqui com a história De luta de mãos, e vou até o último momento Eita, vaca, corre! Vamos lá, na final, sufoco e não há Vem na palha de serra Coloque na tua família, que eu vou atacar Tu é que eu vou, que eu vou, que eu vou Pego de Brasília, sangue e pesa essa situação Sufoco por tosse e desmolos na frente do canhão A segunda certa vem daqui nesse país E ocupado dessa merda, é você quem me diz Eu vou, que eu vou, que eu vou matar a tua família Eu vou, que eu vou, que eu vou matar a tua família O que é isso? Não paga mais enquanto falta o jeito Até destrarei-zo com coerência Até criar é um seguro afogamento Com pena perda da sua residência Vai começar! Não vai parar! Vai sober pra caralho! Vai arranhar! Só me afudeu! Só me afudeu! Só me afudeu! Poder! Olhou na primeira parte ou não O direito animal invadindo uma escola Passando a faca e todo mundo sem pensar E essa é a grana, para de chorar Emporra, louca, emite o filho da boa Não me importe como a filha já era, tava por dia Passando a faca e todo mundo sem sucar Por cima a prima e até na média dessa porra de vacina Não vai parar! Não vai mudar! Por quê? Só me afudeu! 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 Pra mudar, eu mudo uma vírgula de lugar Dessa de ser folgado, rapaz Dessa de ser folgado, rapaz Se o dinheiro no público estivesse em minhas mãos Será que eu faria igual, ou ainda pior? Seria eu, cabeça da cobrilha Se o dinheiro não faz ninguém feliz Mas se guarda no lugar de dentro, a vida põe um triste Não venha com foda, filho passando mal Você roubaria e mataria, pode ter um real Não venha com foda, filho passando mal 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 Porra, eu quero te pagar, 50 mil separa Aqui pra cá, nas montadas de gente ignorada Te mostrando para os seus que aquilo é normal Torreira é o herói, você trouxe por aí No campo de batalha, o coro é do mal De volta para pai, de pai para filho Continuou com essa porra de legado da maldade Se um dia eu tivesse a oportunidade de arrastar E a tua cabeça para as mãos da cidade Torreira, um mistério, um mistério, um agravé Um mistério, um mistério, um mistério, um aberto E o raro, uma fonte, um soro, só E cruzou suas orelhas durante uma forada E se maravilhosa, na cidade vai entrar para o quê E tu levanta os recordes como o torreiro jovem Matando os santos animais que o seu dia Fazendo a dor de gritar em euforia Sentindo o orgulho dessa profissão Escolhida a decisão Um mistério, um mistério, um mistério Um mistério, um mistério, um mistério Sebrar e encontrar um torreiro na rua Mostrando a farda vermelha na minha cara Sentindo minha faca na goela periguete Entravando até o orgulho fazer três Morrer! Morrer! E o filho toma força Eu quero te ver sofrer Agualizar Até morrer Na esquerda, de fita com as minas, com a chave no contato, sem graduação Na batalha do nosso tempo, de ver os coagaiados, superando com o diabo Semana depois, sinto asqueado, visível em barato, volta como um foragido Era puíra na chapa, podia ser esquecido, pra voltar pra vida logo, só paga o calabota Pra quê? Ou cala a boca? Pra quê? Ou cala a boca? E cala a boca? É o viúdo da minha defesa, de menor ponto de treino, balançando na baleia, ele pensa que é rei Vai lhe pôr, ele tentando pôr de império, o rabo atras, muda-te-a-visa, eu não quero nada disso E eu me encaixo no seu jogo, nunca vai subir o ombro, ele continua na mesma que se for dos seus problemas Pra quê? Ou cala a boca? Pra quê? Ou cala a boca? Ou cala a boca? Seguem piores, sistemas gerados, tamo fodidos Seu terra tem o ar por pinafos, tu vai atentar, pra liberar o indivíduo que amanhã vai ter passado Seu terra tem o ar por pinafos, tu vai atentar, pra liberar o indivíduo que amanhã vai ter passado A situação, transferindo o infeliz pra casa do caralho, direitos humanos devem achar o seu otário A injustiça, a trofeira, esse país de merda, meu filho é meu filho é vocês que tão pedindo verba Te amas que podem ser naquela pão, aqui se faz, aqui se paga, eu quero aquele bom Uma mãe, inocente, ajudando um delinquente Te amas que tem o ar por pinafos, tem o ar por pinafos, tem o ar por pinafos, tem o ar por pinafos Eu quero deixar de minha boa A gente se sentia a mais aqui para você A gente se sentia a mais aqui para você A gente se sentia a mais uma espécie de vida A gente se sentia a mais uma espécie de vida A gente se sentia a mais uma espécie de vida A gente se sentia a mais uma espécie de vida Mineros do comprado por boquete de bebês Liberam empregados com uma vida infeliz Mineras da bomba, harapai, pai Decade de praticar nas protetoeiras Minera da bomba angan Se inscreva no canal. 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 E aí E aí